Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Não tenho tudo o que quero Mas tenho mais que mereço Tenho um cantinho modesto No alto do morro com vista pro mar Uma paisagem tão linda Que Deus me oferece sem ter que pagar Hoje pra mim tudo é festa E rezo pro fim de semana chegar Pra reunir a família Churrasco e gelada Só pra relaxar Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Não tenho tudo o que quero Mas tenho mais que mereço Simbora Eu agradeço Eu agradeço Não tenho tudo o que quero Mas tenho mais que mereço Finjo problemas não ter Vou levando a vida do meu jeito As vezes meu galo aperta Desculpa Desculpa Com o par de ninguém é perfeito Mas faço questão de uma coisa Viver numa boa sem me estressar Meu pouco com Deus é muito É dar só um trocado pra gente gastar Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Não tenho tudo o que quero Mas tenho mais que mereço Eu agradeço Não tenho tudo o que quero Mas tenho mais que mereço Com fé removo montanhas Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Não tenho tudo o que quero Não tenho mais que mereço Eu agradeço 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 Obrigado.